mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Apresentação André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita e interativo no ar, você pode ligar e participar através do nosso telefone 33866400, pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp 984867633, traga o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e hoje aqui comigo Marcos Demário, Moisés Santos, a Nádia do Couto Vale que já está a caminho, ali na técnica o Cláudio Almeida e lá no telefone a Cheilinha e nas redes sociais o nosso querido Caio. Amigo ouvinte, o programa debate na Rio de hoje, ele traz como tema, a paz. Você acha que através da violência nós podemos também combater a violência? Como que nós devemos agir para que a violência possa ser diminuída no nosso país, na nossa cidade? E para ajudar o nosso debate, o nosso tema de hoje, nós trouxemos aqui uma pesquisa que foi publicada no portal G1 no dia 31 do 12 de 2018, que diz o seguinte, para 61% dos brasileiros, posse de armas de fogo deve ser proibida, diz Data Folha. Segundo o Instituto, índice de pessoas contrárias à posse de armas cresceu na comparação com o levantamento anterior. Pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada nesta segunda-feira, 31, apontou que 61% dos brasileiros consideram que a posse de armas de fogo deve ser proibida por representar a ameaça à vida de outras pessoas. Direito à posse significa poder manter uma arma em casa. Para andar com a arma é preciso ter direito ao porte. O levantamento foi realizado nos dias 18 e 19 deste mês. Na pesquisa anterior, de outubro, 55% se disseram contra a posse de armas. O Data Folha ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios em todas as regiões do país. De outubro para dezembro, a parcela de pessoas favoráveis à posse de arma passou de 41 para 37, diminuiu na verdade, no limite de margem de erro, que é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. No sábado, 29, o presidente disse no Twitter que pretendia editar um decreto para facilitar a posse de armas. De acordo com o Data Folha, a rejeição sobre posse de armas é maior entre mulheres. 71% delas se disseram contrárias, enquanto 51% dos homens têm a mesma opinião. O apoio à posse aumenta quanto mais anos de estudo tem a pessoa. 41% dos entrevistados pelo Data Folha com ensino superior são favoráveis à posse. O índice é de 34% entre os que têm somente o ensino fundamental. O apoio também aumenta à medida que sobe a renda. Entre os que têm renda familiar mensal de até dois salários mínimos, 32% defendem a posse de armas. Já entre pessoas que ganham mais de dez salários mínimos, esse percentual sobe para 54%. Entre as regiões do país, o Nordeste é onde as pessoas menos são favoráveis à posse de armas, 32%. O Sul é onde as pessoas são mais favoráveis, com 47%. Depois de fazer esses apontamentos, essa estatística, através dessa pesquisa do Data Folha, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores, começando aqui pelo nosso Marcos Demário. E aí, Marcos, como a gente pode encarar esse problema de violência? Quais são os meios mais eficazes de combate à violência e dentro até do próprio padrão cristão que nós conhecemos? Bem, André, queridos ouvintes aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro, como nós percebemos na pesquisa, a população está na contramão do que deseja o nosso governo federal. E tudo indica, vai mesmo sancionar essa lei permitindo o posse de arma para a legítima defesa. Nós espíritas compreendemos que não se combate à violência com a própria violência. Você vai combater a violência com a educação moral, o desenvolvimento do caráter das pessoas e também, dentro desse trabalho educacional, cultural, fazendo com que socialmente nós tenhamos maior equilíbrio. Porque hoje, aqui no Brasil, o que nós percebemos é um desequilíbrio social muito grande, gigantesco e que está levando uma massa de brasileiros a viver abaixo da linha da pobreza, ou seja, na própria miséria. Isso não justifica a violência de modo algum. Mas por que ela está acontecendo? Porque nós não temos trabalhado, isso já há muito tempo, fazer com que as pessoas saibam se colocar no lugar das outras e colocar em prática o grande ensino de Jesus, o maior educador da humanidade, que é aprendermos a fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. É claro que eu não gostaria que alguém viesse até a minha casa ou me parasse na rua para me assaltar. Então, se eu não gostaria que alguém me fizesse isso, eu, em relação aos outros, também não devo fazer. Esse é o ensino do nosso Mestre Jesus. Tudo isso se liga à educação. A nós, então, desenvolvermos atitudes de paz dentro da nossa sociedade. E aqui eu lembro um movimento importantíssimo que é ligado à doutrina espírita, porque tem o nosso querido Divaldo Franco à frente, que é o movimento Você e a Paz, que tem percorrido o Brasil já de há muitos anos, inclusive o movimento já ganhou vários prêmios, reconhecimento, tanto nacional quanto internacional, para que nós possamos aprender isso, aprender a cultura da paz. Que as nossas diferenças de opinião, de ideal e assim por diante, elas podem ser resolvidas por diálogo, o diálogo que constrói, onde nós vamos nos aproximar e não nos degladear, como está acontecendo atualmente. Nós podemos discordar, podemos ter pensamentos totalmente contrários, mas precisamos aprender a respeitar o outro, a ficar no embate do campo das ideias. E sempre lembrando que toda violência gera consequências, no aqui e agora ou no futuro. Esse futuro pode ser ainda nesta encarnação, mas com certeza vai nos acompanhar após a nossa desencarnação, no retorno ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, onde vamos responder pelos nossos atos e pelas consequências desses nossos atos. Em toda a história da humanidade, que aliás é uma história violenta, nós vamos perceber que a violência nunca resolveu. Sim. Nunca, nunca, de jeito nenhum. Só nos levou a guerras, sofrimentos, dores inenarráveis. É isso que a violência nos traz. Então nós precisamos compreender com o cristianismo e o espiritismo. É uma doutrina cristã que nós só vamos resolver as nossas situações evolutivas, de progresso, só vamos encontrar a felicidade, equilíbrio social, uma justiça mais perfeita, quando fizermos a opção pela paz, a vivência da paz em todas as nossas ações e nos nossos pensamentos. É muito triste verificar que o nosso governo está partindo por uma linha de raciocínio e de ação que, na verdade, está privilegiando a violência ou a possibilidade dela, quando nós deveríamos ter uma aplicação maciça na educação moral e também nessas atividades, tanto na família, na escola, quanto na sociedade, que nos levem a conseguir a viver em paz. Muito bem. Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a questão é de segurança. A segurança, ela não é somente material, ela é, acima de tudo, espiritual e emocional. A maior segurança pessoal vem da fé cristã, onde nós depositamos as nossas vidas nas mãos de Deus, porque nós podemos estabelecer todos os recursos de proteção, de câmeras, de segurança pessoal, de armamentos, de recursos bélicos que sejam. Quando existe a necessidade do cumprimento, do ressarcimento das nossas defecções, das nossas dívidas espirituais, esses caminhos são encontrados pela lei de sintonia, pela lei dos fluidos, pela lei estabelecida das nossas escolhas anteriores. É interessante, nós recordamos que na mesa mediúnica, na reunião mediúnica de nossa casa, um espírito se comunicou dizendo que havia sido violentada toda a sua família e que ele nos perguntou o que faríamos se ali estivéssemos na condição dele, se também não desenvolveríamos a vontade da vingança, se também não estaríamos dispostos a fazer o que fizeram conosco e passarmos a ter esse direito. Se víssemos as pessoas que amamos serem violentadas, serem levadas ao extremo da violência, o que nós faríamos? Então, nós respondemos a esse irmão que no cumprimento do dever cristão, nós sabemos que só acontece conosco aquilo que é permitido pelo Pai, porque todas as consequências de nossas vidas são resultantes de escolhas realizadas por nós também no passado. Então, o ressarcimento seria difícil, mas desenvolver o ódio e julgar o direito de agirmos na mesma condição é estabelecer o mesmo nível de violência e se nós reprovamos a violência, esse certamente não será a nossa escolha. Então, isso não vai acontecer nas nossas famílias se os nossos recursos, se os nossos interesses que buscamos não sejam também do mesmo nível desse propósito. E também na nossa casa, que é de Gerson de Gonçalves, Divaldo Franco esteve lá, alguns anos atrás, quatro, cinco anos atrás, escolhendo a sua direção de assistência de palestra, ligando para o nosso presidente, dizendo que foi a escolha do Divaldo Franco ir lá na nossa casa. E lá ele fez uma palestra, essa palestra está no YouTube, informando-nos que nós, mais de 150 trabalhadores na casa, a maioria de nós está vinculado ao espírito de Jesus Gonçalves desde a época de Alarico I, no século IV, o bárbaro. Então, todos nós que estudamos a vida de Jesus Gonçalves, as características do bando de Jesus Gonçalves de bárbaros no século IV, ali nos encontrávamos seguros, com um escudo, com uma espada, com o nosso cavalo, vivenciando nas nossas tendas, alternando a guarda noturna e fazendo escalas de proteção, nós nos sentimos seguros. Apesar de saber que o nosso líder, Alarico I, era um bárbaro que invadia terras, que fazia crianças órfãos, que matava pessoas para adquirir posse e ganância por poder. Então, ele tinha habilidade, tinha liderança, tinha tenacidade, tinha os potenciais estratégicos de realização pessoal, uma força humana, física indescritível, uma personalidade fortíssima, e nós, mesmo vendo ele sendo um líder que causava todo esse constrangimento, ali nós nos sentimos seguros. Então, a pergunta que vai para o ouvinte e para todos nós, que realmente não nos cala espiritual é, queridos, onde se encontra a nossa segurança pessoal? A nossa segurança encontra-se numa espada, num escudo, numa arma, numa segurança física, para que custo? Para o custo das posses? Para o custo do apego? Para as necessidades ilusórias que a matéria proporciona? Então, a questão, ela vai muito mais além dessa necessidade de segurança ilusória que a matéria propõe-se. Ela vai de encontro à nossa condição íntima, de como se encontra a nossa experiência, do que vale realmente viver, quais são os nossos interesses, o que precisamos realmente defender nas nossas vidas. Precisamos defender as nossas posses a todo custo, e nos dispomos a ser violentos. Então, o Espiritismo vem nos convidar a nos libertarmos dessas entranhas, dessas condições ilusórias das posses, e essas disputas incontáveis a qualquer custo, para vivermos a satisfação plena do Espírito com aquilo que seja necessário, com a simplicidade. Porque se nós estivermos dispostos a doar, a conviver, a renunciar, a viver em paz, e a paz não está fora de nós. Então, a mensagem do ano de antes, né? Os governos a estabelecem criando regras em gabinetes, estabelecem condições através da imposição das armas, constrangimento, levando o povo às restrições, à miséria, e a facções, e a condições partidárias, que não abrangem o todo. Porque a paz legítima, ela vem do coração. E Jesus nos disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então, vamos escolher a paz de Jesus, porque essa é legítima, essa é para a imortalidade, e nos coloca perante as condições materiais, no cumprimento do nosso dever, sem as necessidades de disputas, sem o temor das invasões, porque aquele que busca a posse do necessário e tem a consciência tranquila do cumprimento do seu dever, não precisa disputar as coisas, André. Com certeza. E até uma questão também que a gente vai abordar aqui, tem um... até nas passagens bíblicas, evangélicas, o povo hebreu, eles trabalhavam muito olho por olho, o dente por dente. Esse era um... cabe ressaltar que até do ponto de vista jurídico, o código de Amurabi, que é lá da antiga Babilônia, que é um dos primeiros sinais de escrita, e esse código, na verdade, que Amurabi era o imperador, o rei, e ele estatueu lá esse código, tinha uma série de artigos, e ele serve até como... serviu durante muitos... durante a história da nossa sociedade, como base para os demais ordenamentos jurídicos, e também a lei mosaica. E ambos tratavam dessa questão, do olho por olho, do dente por dente. Como é que a gente analisa isso? Deve prevalecer o olho por olho, dente por dente? André, nós temos que entender a contextualização histórica. Lembrar que na antiga Babilônia, como também com o Moisés, entre os judeus... O profeta. O profeta. É, o profeta. Não o legislador. Estamos falando aqui do legislador judeu, não do Moisés Santos, que está aqui do nosso lado, se bem que ele pode ser a reencarnação, mas isso é outra conversa. Mas nós temos que entender que a época, nós, porque aqui estamos nos colocando como almas imortais, dentro dessa questão da reencarnação, nós éramos ainda bárbaros, primitivos, moralmente muito pouco avançados. E até para entender os dez mandamentos que Moisés recebe na ordenação divina... Se não matarás, né? Exatamente. Aí, se lá está escrito, não matarás, como é que Moisés, na lei civil, coloca o olho por olho, dente por dente? É uma contradição. Mas aparente, porque na verdade, na época, os hebreus, os judeus, eles não tinham o alcance espiritual para entender aquilo. Então, era necessária uma lei humana, mais rigorosa, para conter os abusos. Vai surgir, então, o olho por olho, dente por dente. Limitava a ofensa. Exatamente. E colocava limites naquilo. Pois bem, mas nós evoluímos, porque o progresso é incessante. Nós não podemos mais nos comparar ao que éramos dois, três mil anos atrás. Então, não é mais compatível para os dias de hoje, nós queremos justificar a violência, trazendo de volta o olho por olho, dente por dente. Até porque, a partir de Jesus, nós temos o Evangelho. O Evangelho vem nos trazer a lei de amor, para mostrar que precisamos nos amar, porque somos irmãos, filhos de Deus, e somente o amor pode nos redimir, ou como dizia o querido Pedro de Camargo, esse autor espírita, somente o amor pode nos salvar, nesse sentido da nossa elevação espiritual. Então, nós não temos como justificar, nos dias de hoje, o olho por olho, dente por dente, até porque o Moisés aqui já lembrou muito bem, agora é o Moisés Santos mesmo. O Moisés aqui nos recordou que a nossa segurança não está nas questões materiais, materiais, mas sim na grande questão espiritual, a paz consigo mesmo, para que essa paz possa ir para o outro, mesmo que esse outro seja um assaltante, mesmo que ele esteja lhe violentando. Mas, como disse Jesus, se alguém lhe bater numa face, você oferece a outra. Não é para ele continuar a bater, não, porque as pessoas também interpretam o pé da letra. Mas, se ele lhe fizer o mal, você devolve, mas com o bem. Porque é o bem que vai fazer com que ele vá entender com o tempo, que realmente esse é o melhor caminho. Muito bem. Aqui nós temos algumas participações pelo WhatsApp. O Marcos da Piedade. Se combate o mal com arma ou com a prática do bem? É justamente isso, Marcos, que nós já começamos a trabalhar e vamos continuar aqui no debate, trabalhando sobre isso. Pedro Luiz do Valqueire, pelo telefone, na verdade. Estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Parabéns, abraços a todos. Aqui é a Gessi de Cosmos. Ela, eu sou contra o porte, pois as pessoas já andam armadas interiormente. Imaginem todos com uma arma na mão. Seria uma tragédia. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão, vigiam os sentinelas. Cita ela essa passagem. E, nesse final de ano, Marcos, Moisés e demais amigos ouvintes, o que me chamou a atenção é que houve um caso em um município aqui próximo de uma pessoa que teve um... Ela sofreu um furto. E aí, ela resolve perseguir essas pessoas que a furtaram. Ela estava no seu veículo e as pessoas que a furtaram estavam em uma moto. E nessa perseguição, em decorrência, o resultado dessa perseguição é que morre esse rapaz que foi assaltado, os dois que cometeram o assalto, que estavam em uma moto, e uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, que também estava em um terceiro veículo, em uma moto, e que também foi atingida. Então, dessa perseguição, a moto com os assaltantes foi atingida. E uma segunda moto com uma jovem que não tinha nada a ver com a história também foi atingida. E veio e desencarna essa menina na moto, o rapaz que foi o perseguidor, e os dois assaltantes. Tudo isso por conta dessa questão de tentar lhe fazer a justiça, ou de você querer reaver aquele bem que foi furtado. É lógico que nós não estamos dizendo aqui que a gente tem que ser omisso, não é isso? E nós vamos até trabalhar no segundo bloco, quando Jesus fala, né, dai a outra face. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui também, que não quer dizer que a gente seja omisso ao problema da violência, não é isso? Mas a ideia é que não se combate violência com violência, não se paga na mesma moeda. Verdade. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa agora, e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje com o tema, se combate violência com violência? Até já! Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo, disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Notícias sobre as mucidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem, na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16h. Anotou? Espaço Jovem, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprisas domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Voltamos para o segundo bloco do nosso tema de hoje, que é, que fala sobre a paz e, para você, prezado ouvinte, internauta, se combate a violência com violência, ou quais os meios mais eficazes que nós podemos ter em mãos para combater a violência? E agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso Moisés Santos Moisés, quando Jesus diz que, em uma passagem evangélica, que ele fala aos discípulos, que é preciso que nós mostremos a outra face Ele até na rua, se vierem tomarem a tua túnica, dê a túnica e a capa, se te obrigarem a caminhar mil passos, dê dois mil Jesus estaria, de alguma forma, demonstrando, seria isso uma atitude que demonstrasse covardia, omissão ou passividade Quando alguém, ou nós temos sim, uma possibilidade de defesa, mas devemos deixar com que as pessoas possam praticar qualquer ato conosco E colocar, como a gente analisa essa fala de Jesus? É, o Emmanuel, ele dá as instruções perfeitamente esclarecedoras a respeito disso Quando Jesus ensina a não resistais ao mal, está nos convidando a não agir da mesma forma Porque nós temos que avaliar, se reprovamos aquela atitude que estamos recebendo O que justifica-se agir da mesma forma? Qual o direito que vamos desenvolver para agir da mesma condição? E também reprovarmos aquilo que estamos fazendo Então é um contrassenso Então ele nos convida a razão E o Evangelho, ele não pode ser abordado, sistematicamente, em um único ângulo Ou de uma única frase, de uma única passagem Porque todas as passagens de Jesus, elas seguem um concurso maior, um horizonte mais ampliado Então quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra Então os pacificadores, eles estão agindo, não são passivos, eles não são omissos Então o bem é uma construção natural de proposta pelas ações de caridade, de amor Que são capazes de contagiar a muitos Porque o que nos leva a agir é de forma violenta Se não os distúrbios, se não as conturbações íntimas Se não a falta de amor Então muitos de nós que nos permitimos a exacerbação da violência, da agressividade Da palavra mal colocada, da fuga espetacular para os vícios Nada mais do que a falta do encontro consigo mesmo E todas essas entranhas que nos permitimos e nos levam a estados de violência Elas são geradas pela miséria moral que nós causamos para nós mesmos Então quando nós estivermos nos deparando com alguém que está agindo em desacordo Com a harmonia, com o equilíbrio, com a paz, com o amor Essa pessoa merece piedade O Emmanuel explica nessa página Não resistais ao mal Ele nos dá essa orientação Olhe para a pessoa violenta Olhe para a pessoa que está agindo em desacordo com as leis de Deus Com piedade Essa pessoa merece piedade Porque ela está vivendo um grave conflito Contra a sua própria essência Então vivermos contrários à própria essência divina da criação Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança Então é por nossa conta o uso do livre-arbítrio Se essa construção do livre-arbítrio vai contra essa própria essência Nós estamos criando um conflito conosco mesmo Aí estão os recursos desarticuladores da paz legítima Então a pessoa que está optando pela violência Está optando pela aposta do que não lhe pertence Está agindo de forma hedionda Criminosa Em desajuste Como consequência de uma construção grave em si mesmo Ela não merece a mesma atitude da nossa parte Porque não somos nós que escolhemos agir assim E mais Essas atitudes equivocadas, infelizes Só vão alcançar a vida de quem estiver no mesmo padrão de necessidade de retificação Porque Deus está no comando Nada acontece sem a permissão de Deus Então por mais absurdo aos nossos olhos Por pior que pareça a condição do que aconteceu Sem o entendimento da nossa parte Está dentro dos padrões das características materiais Do planeta em que nos encontramos Que nós vivemos Então longe de nós afirma assim A humanidade não tem jeito Por quê? Porque nós fazemos parte da humanidade O ser humano não tem como mudar E isso é a nossa crença, parte de nós Nós acreditamos no outro O que fazemos primeiro para nós Então se eu não acredito na transformação pessoal do outro É porque também não acredito na minha transformação Se eu não acredito que a humanidade possa ter Uma chance, uma transformação, uma cura Para melhor É porque eu também estou inserido nessa humanidade E esse também é o conceito para mim mesmo Então toda transformação que vemos fora de nós Ela começa primeiramente dentro de nós Então quando nós recebemos essa orientação de Jesus Não resistais ao mal Jesus está nos ensinando A viver um padrão de coerência De nós para conosco mesmo Perante a própria consciência Perante o próprio estado natural de vida Que nós vamos buscar A paz não é um lugar fora de nós Não é um controle absoluto das coisas Como o evangelho diz Aqui eu mando As pessoas têm que me obedecer Mas também sou odiado Então o que adianta É comandar, exigir, constranger E não viver em paz Então não vale a pena Nós temos que deixar as pessoas serem O que elas querem ser Façam as suas escolhas Porque tudo que vai nos atingir Será somente aquilo que realmente Vai nos convidar Uma proposta de retificação Na oportunidade do testemunho Deus não dá fardo pesado A quem não pode suportar Então quando Jesus ensina Se alguém te convida a caminhar mil passos Caminha mais dois mil Está nos ensinando a lição da paciência Se alguém tomar a tua capa Que também quer levar a túnica Está nos ensinando o desapego Então essas disputas pelas coisas Pelas posses É que nos tornam plenamente vulneráveis As ações da violência Então não resistir ao mal É não disputar as coisas É adquirir aquilo que realmente É resultado do nosso trabalho justo e honesto Porque aquilo que nos pertence Está guardado e é nosso Ninguém vai tirar Seja transitoriamente reconsiderado Nessa encarnação ou na próxima Mas o que é conquista legítima De posse material Do esforço do nosso trabalho Ninguém tira Aquilo que vão tomar de nós Na verdade não nos pertence Porque o que realmente nos pertence Somente aquilo que podemos doar de nós mesmos Muito bem, Marcos Pois é, muitas pessoas Não acreditam na paz Aliás, uma vez trabalhando com adolescentes Teve um Que ele foi muito claro comigo Ao dizer que ele não acreditava De maneira alguma Que se pudesse viver num mundo em paz Porque o mundo dele era o da violência E ele achava que as coisas Só podiam ser resolvidas pela violência Mas Jesus, nosso mestre Governador espiritual do nosso planeta Foi muito bem claro Nas suas bem-aventuranças Quando ele informou Que os brandos e os pacíficos Herdarão a terra Ele não disse que são os violentos Os usurpadores Os egoístas Nada disso Ele disse que os brandos e pacíficos É que vão herdar a terra Nós sabemos que nós estamos No processo de transformação Do nosso mundo Num mundo de regeneração Onde o bem Vai predominar Sobre o mal Isso é muito claro Na doutrina espírita Então aquele que está procurando O caminho do mal Aquele que ainda trilha O caminho da violência Por questões Da ordem divina Ele será afastado Não é ele que vai herdar Que vai dominar Aqui o planeta Não Não nos iludamos Quanto a isso Na década de 1960 Vários autores Pesquisadores Enfim Gurus daquela época Estavam assim Espantados Com a chamada Cibernética Robótica Produções Como o famoso Filme 2001 Uma Odisseia do Espaço Que as máquinas Iam tomar conta de tudo Que nós estávamos À beira da terceira guerra mundial Que seria uma guerra nuclear Rapidíssima E que a raça humana Ia ser praticamente extinta Todos eles estavam equivocados Nada disso aconteceu Nós já estamos aqui em 2019 Não vimos acontecer Terceira guerra mundial Os robôs e os computadores Não nos dominaram Muito pelo contrário Porque afinal de contas A inteligência artificial Não tem como substituir O ser humano Tudo isso é dependente De nós mesmos Então Esse caminho do bem Da paz É que é o futuro Da humanidade Um processo lento Gradual Mas que resolve Que soluciona E não A violência Então você que está aí Nos ouvindo Que está nos assistindo Acompanhando aqui O debate na Rio Saiba que nós espíritas Não temos nenhuma dúvida Que o bem O amor A paz A justiça São o futuro Da humanidade Porque Jesus Foi muito claro E como Espírito perfeito Ele não poderia Se enganar Em hipótese alguma É claro Que alguém já deve Estar pensando aí Ah, mas já se passaram Mais de dois mil anos E cadê Que isso daí Até agora Aconteceu Calma Tudo é um processo E que depende também Do nosso livre arbítrio Que é respeitado Mas não somos abandonados Os espíritos missionários Ligados ao bem Estão aí reencarnando Fazendo a sua parte A doutrina espírita O cristianismo De uma forma geral Agora Nós precisamos fazer A opção pela paz Humberto de Campos Espírito Maria João de Deus Também espírito Nas obras Novas mensagens E cartas de uma morta Respectivamente São muito claros Ao falar por exemplo Do planeta Marte Sim Que eles optaram Pela paz Chegou um momento Que eles estavam Trilhando o caminho Praticamente idêntico Ao nosso aqui na Terra Mas houve aquele momento Que as lideranças Se reuniram E viram que precisavam Optar pela paz Só a paz Traria realmente O bem geral E aí então Eles deram um salto Na sua evolução Nós vamos chegar lá Assim também A hora que optarmos Pela paz Seguindo as bem-aventuranças Seguindo os ensinos Do nosso Mestre Jesus Muito bem Nós temos aqui Algumas participações Pelo telefone O Luiz da Ilha Do Governador A violência A crueldade Segundo entendo Nasce na ausência Da misericórdia E do perdão E por efeito Na anestesia Da emoção E do amor ao próximo É necessário coragem Para que nós Nos mantenhamos humanos Comportando-nos De maneira adequada Chore e sorria Sem esconder Através de uma máscara De uma virilidade Destruída De significado psicológico Aqui a Vilma De Niterói Sou contra as armas Para combater a violência Pois as pessoas unidas São capazes de fazer mal Aos outros Através de agressões Imaginem Além de tudo Se estiverem armadas Coletivamente Ou individualmente O Alberto De Praça Cica Ele também participa aqui Faz uma colocação Depois a gente vai ler Temos aqui também Pelo Pelo Facebook Temos a participação Da Cintia Carute Aqui também Jorge Luiz do Carmo A Suzana Jardim A Cirlei Santos A Vera Lúcia Siqueira Cristal Rangel Aqui A Márcia Vieira Silva Claudete Gomes Carolina Carvalho Nosso Henrique Fernandes Um abraço Para o Henrique Fernandes Diretor aqui da rádio Também Colega Daizana Silva Elizabeth Elisabeth Ederli Também Franci Marteles Aqui o Carlos José Também participa A Cátia Reis Enfim Muitas participações Aqui Aqui a Leonora Aranda Ela diz o seguinte Pelo Facebook Oi amados Paz e bem Boa tarde Paz é o que eu desejo Para o nosso estado E para o nosso planeta Beijos no coração De todos vocês E ouvintes da emissora Da fraternidade Gratidão sempre Um beijo para você também Leonora Aranda Aqui Ela Ela diz também Mais a frente O programa Como sempre Muito esclarecedor Acerca desse tema Tão difícil de solucionar Que Jesus nos ajude Na compreensão Sem julgar aqueles Que pensam diferente De nós Que isso é importante também Com certeza Sem dúvida Não estamos aqui Para condenar ninguém Não Com certeza Aqui a Cintia Carute Boa tarde meninos Obrigado pelo menino Sem dúvida Boa tarde para você também Cintia Amém o tema Estou aqui aprendendo Com vocês A Cintia Que é lá de Ribeirão Preto São Paulo Nós falávamos aqui Marcos Da audiência Da rádio No Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense Aqui a Cintia Uma ouvinte Lá de Ribeirão Preto Aqui também Uma participação Da Maria Cristina E ela diz o seguinte Espírito Amai-vos Não faça com outro Que não queira Que te fizesse Gratidão a todos Que foi o que nós Também já comentamos Aqui Tem uma E há uma diferença Muito grande Entre reagir E agir Quando a gente Age Na verdade Pagando Na mesma moeda É como se a gente Estivesse reagindo E até o Divaldo Ele comenta uma passagem Em um dos livros SOS Família Lá no finalzinho Desse livro Ele tem uma passagem Que ele vai comentar E é uma resposta Que Uma pergunta Que fazem a ele Dá essa resposta Que ele comenta Essa passagem Quando Jesus Ele é levado Lá ao Ao Cinedro Quando ele é Capturado E ele passa Por uma primeira Por um primeiro Depoimento lá Com o sogro Do sumo sacerdote E quando ele Responde uma pergunta O Aquele soldado Que estava ali Fazendo a vigia E agride Jesus Esbofeteia Jesus E Jesus Simplesmente E o Divaldo Leva essa reflexão Porque se fosse Qualquer um de nós Quando nós somos Ofendidos A gente ou ia Ofender também Ou ia reclamar Ou ia agredir De uma forma Física Ou verbal Mas Jesus Leva aquele Companheiro A refletir Aquele ato Que ele fez Então Jesus Diz por que você Fez isso Eu menti Eu falei alguma mentira Se eu falei alguma mentira Você comprove Que eu menti Então ele leva Ele faz com que Aquele companheiro Reflita sobre aquele Ato de violência Que ele estava fazendo E no momento Ele pediu Eu agride ele Porque ele me agrediu Também Eu prendo a ele Porque ele Me ofendeu Mas ele leva Com aqueles questionamentos Que ele faz Aquele guarda Aquele centurião A que ele refletisse Sobre aquele ato Impensado Que ele fez Então ele agiu Que ele poderia ter ficado Quieto Calado também Mas Que seria omissão E não Na verdade Ele age De uma maneira Em que ele faz Com que aquela pessoa Reflita sobre aquele ato E há uma outra passagem Também No momento Que ele vai ser preso Que Pedro Pega a espada E corta Aquela famosa Passagem Que Pedro Corta a orelha Do centurião E Jesus fala Cuidado Que quem fere Com a espada Com a espada Será ferido Também Então isso é uma reflexão Que nós devemos fazer Sobre essas Questões E tem aqui Mais participações Mas eu vou passar Aqui agora Marcos E o que a gente deve fazer Marcos e Moisés Nós estamos caminhando Já para o final Do nosso programa E qual deve ser A nossa atitude O que a gente deve levar De esperança Ou como um remédio Um instrumento Mais eficaz Nesse momento Assim tão conturbado Que nós estamos passando E que as pessoas Se sentem Inseguras E Querem se socorrer De um ponto de vista Material Uma arma Ao meio de se sentir Mais seguro Mas quais os outros Caminhos que a gente pode Trabalhar A gente já falou Da educação Mas que a gente pode Trabalhar E nos nossos jovens Principalmente Nas nossas crianças Para que Esse problema Seja atenuado Com o passar do tempo Nós precisamos trabalhar Não apenas com as novas gerações Porque é um trabalho Conosco mesmo E com todos os outros Nós vamos trabalhar Três elementos Muito importantes A fé É muito importante Porque não adianta Você apenas teorizar É preciso ter A verdadeira crença A esperança Que é aliada Da fé Que quando você Tem a crença Em Deus Nosso Pai Uma lei Que rege tudo Essa questão Do nosso progresso Para chegarmos A perfeição Você Jamais Irá perder A esperança De dias melhores Pelo contrário E a firmeza Ou coragem Como queiramos De realizar De ser Porque nós estamos Carentes De bons exemplos E na medida Que você Se trabalha Para ser Mesmo que o mal Venha Até você Mesmo que a violência Lhe atinja Como você é Você não irá Reagir De forma violenta Muito pelo contrário Então Esses ensinos A partir dos nossos Próprios exemplos São fundamentais Para todas as pessoas Que convivem conosco E para as novas gerações O que nós não podemos Diante de crianças Por exemplo Crianças pequenas É vê-las Em pirraça Vê-las batendo Já xingando Isso e aquilo E achar Bonitinho Engraçado E vai por aí afora Quando na verdade Ela precisa de correção Mas a correção Com seu próprio Bom exemplo Porque você não vai Corrigir Uma criança Que está aí falando Palavrões aí Por exemplo Não quer obedecer Com gritos Tapas Nada disso Porque você também Estará sendo Violento Então Nós estamos Muito necessitados De sermos Bons Exemplos O Moisés Aqui até já citou Isso Porque a paz Começa com você Aliás Nós temos a música Famosa Que acompanha O movimento Você E a paz Que diz Que a paz Começa Em mim Ela tem que começar Em mim Não adianta eu esperar Que os outros Desenvolvam Essa paz Eles vão desenvolver Na medida que eu Desenvolvo E sou exemplo E isso é pro dia a dia É o tempo todo Agindo com calma Pensando Não deixando as coisas Simplesmente acontecer E você passa Porque aí é a omissão Então onde estivermos Nós agimos Em paz E pela paz Eu lembro Mahatma Gandhi Quando ele dizia assim Quando eu me desespero Eu me lembro Que o amor E a verdade Sempre triunfaram No final Ou seja Houve tiranos E assassinos Houve líderes temporários Que ameaçaram E desarticularam Os valores Éticos e morais Que geram a paz Mas no final Todos esses líderes Sucumbiram Sim Então é uma questão De nós nos permitirmos A sairmos Somente do âmbito Da nossa experiência E nos projetarmos Nas possibilidades do bem De outras experiências Daqueles que já alcançaram Esses valores Que são os chamados Arautos do evangelho São espíritos superiores Que vem nos trazer A sua mensagem E demonstraram Que através das conquistas Individuais Que realizaram Hoje encontram-se Em paz e felizes Para servir e amar Então é uma questão De foco É o bem Ele pode ser visto Se for desejado Se for o nosso interesse Então nós Nos permanecermos No âmbito Da mídia Das considerações Da infelicidade Dos problemas Que surgem Como divulgação Em massa E não Considerarmos Que não há nada Além disso Nós vamos achar Que o mundo Resume-se a isso Mas não é verdade Existem horizontes Muito mais amplos Existe vida Além da violência Existe construção Maior de valores Humanos Que cada um Pode realizar De acordo com A sua perspectiva E a sua convicção Então essa questão Da crença Que é uma escolha Sim É uma amplitude Desse foco O trabalho no bem O doarmos-nos De nós mesmos Fazer ao outro Que gostaríamos Que fizesse Conosco mesmo Daí a dificuldade Nós acharmos Que isso não está acontecendo Por quê? Porque nós permanecemos Nessa ideia De repetição De indivíduos Que passam Por etapas semelhantes Por quê? Porque Deus Cria incessantemente Sim Então sempre os espíritos Simples Ignorantes Como nós Que estamos Exercitando O crescimento Vamos ensaiar Experiências semelhantes Daí essa perspectiva Falso Superficial De que o mundo Resume-se nisso Não Só sai do hospital Quem está curado Só sai da penitenciária Quem cumpriu a sua pena Está lá no evangelho Capítulo 3 Então enquanto tivermos Recursos de débito Com esse planeta Com as pessoas E conosco mesmo Assim será providenciado As oportunidades De testemunhos Mas que eles cheguem Que nós temos Muita coragem Para conquistá-los E termos como espelho O exemplo maior Que é Jesus Muito bem Aqui pelo nosso Facebook O Márcio Costa Mesquita Ele Ele Tem a participação Aqui o Manuel Valério também O Márcio Costa Ele diz o seguinte Sempre foi E deveria ser A educação Mas como foi desviado O processo Devido a falta De uma crença sólida E verdadeira Estamos recebendo O que plantamos No passado Na verdade Vai ser um posicionamento As ideias materialistas Elas acabam levando A essas questões Ao aborto Ao suicídio Aos crimes contra a vida Pena de morte São ideias Que na verdade Posicionamentos Materialistas De quem não acredita De quem não tem a certeza Na imortalidade da alma E na permanência do espírito Então essas ideias Essas crenças materialistas Que o que me parece Que o Márcio coloca Que é o que nos leva Realmente A esse posicionamento Mas amigos Ouvintes O Cláudio Ele já está ali Intolerante Conosco Em relação ao horário Nós já estamos chegando Ao final Do nosso programa Desejando a todos Muita paz Em seus corações Lembrando que a Rádio Rio de Janeiro O Espiritismo Ele é contra Qualquer atentado A vida Aborto Drogas Pena de morte A Rádio Rio de Janeiro É uma bandeira Contrária A essas ideias Muita paz a todos Continue conosco Logo em seguida O programa Quintas do Evangelho Com os nossos amigos Hernani e Iri Costa Ao vivo Já estão ali Vibrando Do outro lado Aqui dos estúdios E até a próxima semana Se Deus quiser Debate da Rio